Mais uma opção para o tratamento da hepatite C. Foi concedido o registro de um novo remédio contra a doença, o semiprevir sódico, conhecido como aluísio. A nova droga é mais eficaz, tem tempo reduzido de tratamento e só precisa ser tomada uma vez ao dia. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, quase 16 mil pessoas estão em tratamento para a hepatite C na rede pública. O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento no mundo que oferece diagnóstico, teste e também tratamento para as hepatites virais em sistemas públicos de saúde.